Gameplay nova de Wukong, Black Myth Wukong, que é um jogo que a gente já vem há alguns anos falando, aparentemente nessa gameplay tem algumas cenas novas. O jogo tava meio sumido das mídias, principalmente porque depois dos grandes anúncios que tiveram, né, as gameplays foram impressionantes, o jogo é desenvolvido em Unreal Engine 5, né, muitas empresas de games se juntaram e contrataram pessoas que trabalhavam no estúdio original, que é o Game Science, e aí isso deu uma atrasada no desenvolvimento do jogo, mas temos novidades e parece que está incrível. Foca na gameplay, tá? Nossa! Olha, olha as partículas do jogo. Mano. Olha, que pauleta, velho. Mano. Mano, isso tá muito incrível, isso tá muito incrível, tá muito bonito, mano. Aparentemente, é, a história do jogo, ela é baseada na mitologia chinesa, né? Cara, é muito surreal, é muito surreal, é muito bonito. Tamanho do hype dessa ratazana, velho. Ó! Tapinha na canela, chutinho no peito. De baixo pra cima, um chute na costela. Será que é isso? Não sei, eu não sei, eu sei que é curtinha a gameplay. A gente, a gameplay parava aí, né? Valeu lá, né? E aí 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 Caralho, será que são bosses? Olha Olha Tá lá Black Myth Wukong Mano, eu tô muito feliz Eu não sei por que que tá saindo isso hoje Eu não tenho certeza se todas as cenas dessa gameplay são realmente novas Porque eu tenho a impressão de que eu já vi algumas delas Umas eu tenho certeza que eu não vi Algumas outras eu tenho certeza que eu já vi Inclusive isso aqui desse tiozinho cantando eu também já vi Mas por algum motivo hoje Eu não sei qual é exatamente esse motivo Por algum motivo hoje esse jogo Saiu, tá em alta hoje aí Tá voltando as pesquisas Se você quiser ver o vídeo da gameplay inteira sem comentar Eu vou deixar o vídeo do canal que postou aí É um canal, mano, meio que aleatório É estranho, porque não é meio que uma fonte oficial É um cara que posta gameplays assim E ele postou esse vídeo Como eu falei, tem algumas cenas que pra mim parecem Diferentes, parecem novas, tá ligado? Mas tem outras que não Então tipo, tá meio confuso exatamente Pra gente saber qual é o progresso desse jogo Eu fui dar uma pesquisada O site dos caras tá off da empresa desenvolvedora O Twitter deles não tem atualização há meses já Acho que tá mais de ano Então tá tudo muito estranho Eu não sei porque que isso apareceu agora Mas tipo assim, por exemplo É certeza que eu não vi isso, tá ligado? Tipo, isso eu acho que eu vi É engraçado, mano É uma mistura Porque eu não sei se é o cara que fez uma montagem Com várias coisas que ele achou da internet Ou se é realmente uma gameplay nova Mas definitivamente tem coisa que eu vi Isso aí, por exemplo, eu não vi Essa forma dele, né? Aparentemente, pelo que dá pra gente ver do jogo Alguns bosses que a gente matar A gente absorve meio que o poder de tomar a forma deles Parece que é um pouco disso O que impressiona muito no jogo É sempre a questão dos detalhes Do movimento de tudo Tudo tem um movimento Assim como na vida real, né, mano? Tudo tem um movimento E o que esse jogo impressiona Quando ele mostra pra gente É que tudo tem um movimento A roupa, os pelos O piercing, a corda O fogo É tudo, é muita partícula, né? E é muito legal da gente saber Que ele é feito em Unreal Engine 5 O que quer dizer que Com o tempo Veremos muito, muito mais jogos Com esse visual Mas também é muito engraçado Como faz um tempo Que esse jogo tá sendo impressionante, né? A gente não tá vendo muita coisa Nesse nível ainda A gente pode questionar Algumas coisas da gameplay De se vai ser isso Se não vai ser isso Também essa gameplay Dá pra ver que tá sem HUD, né? Tá sem HUD Não tem barra Eu sei que todos os monstros Vão ter uma barra de vida Vai ter um negócio De ferramentas desse lado Um negócio de ferramentas Lá do outro lado Então parece que o foco Desse gameplay aí Foram cutscenes Não necessariamente Batalha mesmo, né? Gameplay Mas é a engine do jogo É essa mesmo Ela é impressionante assim E ela sempre foi impressionante assim, né? Mas dá pra perceber mesmo Que o foco desse vídeo São as cutscenes, né? O que não De novo Não tira O quão impressionante Que o jogo é Também dá pra ver Que tá com essa barra cinematográfica Vocês estão vendo Essa barra preta em cima E embaixo que tem aí Às vezes isso foi usado Como elemento Pra cortar a HUD, né? Essa luta aí Já tinha gameplay, né? É aquela luta Que ele joga fogo Num bicho Num ursão e tal E ele é protegido E é muito isso aí Porque Eu lembro que O Anker Gameplay Parava aí, mano Tipo, eu lembro que ele olhava Dava o brilho no olho e tal E aí parece que É outro ângulo de visão Essa cena É um deles, né? Um dos personagens Essa cena Aí daqui a pouco Vai ter a cena de outro personagem Enfim, mano Tá tudo muito confuso ainda Sobre o desenvolvimento Desse jogo Eu tentei dar uma pesquisada Eu não achei muita informação Essa cena, por exemplo Eu nunca vi Tenho certeza Então assim, mano Eu tentei dar uma pesquisada Real E eu não achei Mais muita coisa Eu achei gameplays Que eu não vi Talvez eu traga pra vocês aqui Tem uma gameplay Com um dragão Numas nuvens E tudo mais Isso aí eu não vi Isso eu tenho certeza Já isso Parece que eu já vi Ó, isso eu não vi Sei lá, mano Tá tudo muito confuso Tá tudo muito confuso, mano Mas enfim, mano Gosto muito do que vejo Nesse jogo Parece ser muito legal De novo Parece que essa gameplay Ó, isso aí Tela cheia Sem nada De elemento do personagem Ó Me parece que Não tem gameplay Né Ó, isso aí Mas isso aí parece gameplay Porque também a HUD Pode ser aquela HUD Que desaparece Ó, porque isso é gameplay, mano E não tem HOD Tá vendo, ó Isso é gameplay Isso, claramente é gameplay Estranho, né, mano Estranho, estranho Eu não sei o que esperar Eu só hypo Porque parece que vai ser muito bom Manda aí nos comentários O que você acha Ó, isso aí é gameplay Por mais que não tenha HOD Mas ó, você vê Metade do vídeo tem barra preta E outra metade não, mano Tá estranho, mano Isso não tá aparecendo nada novo A gente não tá vendo nada Sei lá, mano Tô confuso O que que, mano O que que vocês, mano Sempre tem alguém Ah, Patif Estou acompanhando o desenvolvimento desse jogo E é isso, isso, isso Conto com o seu comentário Pra, por favor Controlar o meu hype Espero que tenham gostado O link do vídeo original Tá aí no topo da descrição Pra você conseguir enxergar Pra você conseguir assistir Sem eu falando Com essa minha voz de gralha Na sua cabeça Mas se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E deixa um comentário Aí o que que você achou Tá bom? É nóis, tamo junto Ah, o que que tá acontecendo Com esse jogo? Um beijo e tchau